Uma juíza americana declarou ilegal nesta segunda-feira a obrigatoriedade federal do uso de máscaras no transporte público dos Estados Unidos, uma medida que foi objeto de uma dura batalha judicial. A magistrada Catherine Mizzell, de Tampa, na Flórida, determinou que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, ultrapassaram sua autoridade ao impor a exigência que se aplica a aviões, trens, metrô e ônibus. O CDC é a principal agência sanitária federal. Nas últimas semanas, o governo do democrata Joe Biden vem sofrendo uma crescente pressão para flexibilizar ou anular a medida. Cerca de 20 estados liderados por republicanos e várias grandes companhias aéreas pediram o fim do uso obrigatório de máscaras nos aviões e outros meios de transporte público. Mas, na semana passada, as autoridades federais decidiram estender a exigência até pelo menos 3 de maio. A ordem de utilização das máscaras foi emitida pelo CDC em 3 de fevereiro de 2021, pouco depois de Biden assumir a Casa Branca. O governo americano considera decepcionante a sentença da juíza, afirmou a porta-voz Jen Psaki, ressaltando que o CDC segue recomendando a utilização de máscara no transporte público. O governo americano classes machinery económica hearted muHere o o o o A CIDADE NO BRASIL